Estava aqui pensando, o que é um cone, segundo o pensamento cartesiano matemático, um sólido geométrico? O que será um cones? Que diferença faz esse S que aí se encontra no nosso grupo de pesquisa? Cones será apenas um plural de cone? Um conjunto de cones? Não. O S que aí pluraliza nossas ações é o S do sabor de um saber sustentado na diversidade. É um S que marca a solidez do trabalho do cones. Grupo de pesquisa amplo, diverso e acolhedor. Acolhedor no seu modo de trabalhar, mas acolhedor também no diálogo entre os saberes. O cones teve a solidez, a solidariedade, a sustentação que todo um respeito à diversidade nos permite. Isso fez com que trabalhássemos muito ao longo de 2020. Nesse sentido, toda segunda-feira, às oito horas da manhã, regados quase sempre a um bom café e a um restinho de sono do final de semana, e sob a coordenação de Denise Coutinho e Hebe Alves, nos reunimos para lermos trabalhos, fazermos correções, darmos pitacos, opinarmos em trabalhos de pipique, em dissertações, em teses. Ali sofremos um com o outro, né? O nervosismo diante de uma defesa, de uma dissertação, de uma tese. Enfim, esse foi o nosso histórico ao longo de 2020. Eu, como estive no cones ao longo desse ano. Comecei o ano com o S de sanduíche. Apresentei meu projeto à ACAPS para concorrer a uma bolsa de doutorado sanduíche. Apresentei meu projeto no cones, ouvi opiniões, detalhes, vírgulas. E agora, no final de 2020, início de 2021, de modo mais preciso, estou partindo para a França para então realizar esse doutorado do sanduíche. E ao cones, e o que ali desenvolvemos, devo muito. Do que eu vou falar? Eu falarei do tempo e do sintoma. Olá, eu me chamo Camila Abreu e eu faço parte do grupo cones desde 2019, que foi quando eu entrei no mestrado do PPGPSI. E eu queria começar falando do cones, um grupo de pesquisa que foi um grande encontro para mim. Tem uma frase do Vinícius de Moraes que eu sempre falo dela e para mim representa o que eu sinto ao estar no cones, né? Que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. E é isso que se trata o cones para mim, né? De poder ser ouvida a partir da minha pesquisa e tantas outras coisas que a gente conversa dentro do grupo e também poder escutar o outro. Nosso grupo, ele é muito diverso. Temos nós que somos psicólogos, tem também o pessoal de artes cênicas, a gente se mistura. É a coisa mais bonita que se pode viver, né? Dentro de um ambiente de pesquisa, que lá fora parece muito caótico e nosso grupo não é mesmo. Sobre a minha pesquisa, né? O que é que eu faço? Eu tô trabalhando a noção de urgência subjetiva no Psiúfiba, uma leitura psicanalítica. Esse é o título da minha pesquisa. O Psiúfiba é um projeto de extensão. Começou a existir na Ufiba desde 2017 e ele se caracteriza com a ideia de plantão mesmo. São vários profissionais psicólogos formados que estão ali no prédio da PROAI, que é a Proreitoria de Ações Afirmativas, atendendo toda a comunidade Ufiba, ou seja, quem chega sem burocracias. Então, a ideia da minha pesquisa é falar um pouco desse espaço, dessa oferta de espaço. E o meu objeto de pesquisa é a operacionalização do entendimento da urgência subjetiva no Psiúfiba, no ano de 2017 a 2018, onde o objetivo é caracterizar e discutir teoricamente, por meio de narrativas clínicas, a urgência subjetiva no Psiú, em seu primeiro ano de implantação. É um prazer poder falar e trazer minimamente isso pra vocês. Meu nome é Denise Coutinho e, juntamente com a professora Hebe Alves, eu coordeno o grupo CONES. É um grupo que tem 15 anos de existência e, nessa oportunidade que a Ufiba está nos dando, nesse Congresso Virtual 2021, a gente vai apresentar um pouco da diversidade e da riqueza do nosso grupo. Tem três coisas que eu gostaria de destacar nesse grupo. A primeira é um entrelaçamento de algumas áreas do conhecimento, que são as artes cênicas, a psicanálise, a psicologia, a saúde mental. A outra questão é que esse grupo vem formando e colaborando para formar pessoas para a docência do ensino superior. Então, muita gente que já participou e já saiu do nosso grupo hoje está firmemente engajado nesse ofício de ser docente, pesquisador, principalmente de universidades públicas. A outra coisa é que é um grupo que tenta fazer a experiência de um compartilhamento horizontal, de modo que pessoas de iniciação científica, nós temos desde pessoas que estão iniciando a graduação em psicologia, até pessoas já muito experientes, como é o caso da professora Hebe Alves, que além de ser docente, pesquisadora da graduação e da pós-graduação, é também no momento a diretora da escola de teatro. Então, toda vez que a gente tem um trabalho para apresentar, seja ele uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um relatório de iniciação científica, colegas do próprio grupo se voluntariam para fazer uma avaliação prévia. Isso significa que alunos de graduação têm a possibilidade de serem avaliadores de teses de doutorado, por exemplo. E isso é uma coisa que tem atravessado o nosso grupo nesses 15 anos e tem produzido muita riqueza. E isso tem contribuído na formação de pessoas nossas mesmo, as formações que a gente quer fazer na universidade, que é uma formação que integra ensino, pesquisa e extensão. Eu estou aqui em meio a essa loucura que é poder arrumar as coisas do meu grupo de teatro, o Esquadrão da Vida, o grupo de teatro que meu pai criou, o Ari Para Raios, em Brasília, em 1979, e que eu passei a dirigir depois que ele morreu. E é sobre essa experiência que eu falo na minha dissertação de mestrado. E através de um olhar sobre ética, porque, como diz um dos estandartes que a gente usa nas ruas, ética não é titica. Então, eu faço minha pesquisa com um olhar voltado para a ética, que foi uma coisa que me foi passada pelo meu pai e que se fortalece cada vez mais com a minha experiência no meu grupo de teatro. E o Cones, no meio, eu falei que era uma loucura, que é uma loucura. É uma loucura arrumar as coisas do Esquadrão, é uma loucura fazer um mestrado enquanto eu faço isso, porque eu preciso dessa loucura para fazer o meu mestrado. E o Cones me ajuda a entender que é bom. A loucura pode ser muito boa, ela pode ser um indício de sanidade. Assim mostraram os escênicos, assim me mostraram as psicanalistas e psicólogas do grupo e as atrizes. Por enquanto, ainda não vi nenhum ator no grupo. Mas assim, como é importante esse meio de discussão e ação. Isso é importante, transgressão. Meu nome é Pedro das Virgens, eu sou psicólogo e estou no grupo Cones há mais de uma década. Foi o marco da minha trajetória como pesquisador. Sobre a educação desse continho, eu desenvolvi dois planos PIBIC. Em 2013, vencemos o Pleno Public, em primeiro lugar, com um artigo produzido junto com outros membros do grupo. Eu também fiz meu mestrado em Ciências Sociais e retornei agora à Psicologia, orientado por Denise Coutinho mais uma vez, para desenvolver minha tese, que será sobre a psicatrogenia no contexto de UTI de um hospital geral. O objetivo é analisar a percepção de profissionais, familiares e pacientes sobre a psicatrogenia no hospital, no ambiente da UTI, especificamente. Com isso, nós pensamos de trazer à tona uma realidade que eu vivenciei e vivenciu durante muito tempo, trabalhei no hospital, que não é discutido essa falta do cuidado com as falas, comportamentos e atos que ocorrem nesse ambiente da UTI e que prejudicam a saúde do paciente e prejudicam o tratamento dele e também a confiança dos familiares na própria equipe, ou seja, afeta todo o quadro e toda essa relação paciente, familiar e equipe. O que é que eu fiz em 2020? Bom, eu entrei para o doutorado no pós-PC e, mortabela, entrei no CONES, esse grupo que é quase que uma experiência ensaística. É um ensaio tanto para aquilo que cada um de nós deseja fazer na exterioridade do próprio grupo de pesquisa, quanto é um ensaio tal como colocava adorno, no qual a produção do conhecimento pode se dar através do encontro de diversos saberes e por uma lógica não cartesiana, na qual arte, poesia, psicanálise, ciência, política, tudo isso pode se encontrar como uma arena mesmo para o debate. O que fizemos em 2020? Discutimos trechos de dissertação, de tese, os textos de nossos colegas, revisamos as palavras, os parágrafos e encontramos sobretudo um suporte um no outro, suporte para sustentar essa autoria e singularidade na pesquisa de cada um, mas sobretudo na singularidade que foi viver o 2020 para cada um dos pesquisadores que compõem esse grupo. Um ano que, por si só, já é um ano único na nossa história. E aí, o que vem a partir daqui, vem as pesquisas. E 2021 começa assim, na sequência da pesquisa doutoral, no meu caso, estou estudando aí as possibilidades que a psicanálise oferece, como os muito velhos, aqueles que têm 80 anos ou mais, sobre essa lógica e essa perspectiva de um encontro de saberes mesmo e de possibilidade, que subverte um pouco essa biopolítica apoiada num único fundamento que é o científico. Enfim, que vem a 2021. Eu sou Clarissa Leite, psicóloga social e também faço parte do CONES. Eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu em 2020. Que vontade de dançar sotoré, né? Olha a música, tem uns cavalos correndo ali. Eu estou aqui no território indígena Pancararu, onde eu estou no município de Jatobá, mas a aldeia ela também compõe, né? Ele também faz parte do município de Petrolândia e de Tacaratu para cá. A imagem linda das nossas serras aqui, ó, ao fundo. Os cavalos correndo. Olha que cena linda. Ao som do praia, infelizmente, por causa da pandemia, não estão acontecendo as danças, né? Que são típicas desse período do ano, que são as danças da Corrida do Imbu. A Corrida do Imbu é o principal evento, é a grande festividade da cultura Pancararu. E é sobre esse evento, sobre esse período em que se éfervescente de tradições, que eu estou tratando dos meus estudos, junto à galera do CONES, aos nossos colegas do CONES, no programa de artes cênicas da UFVA. Um grande abraço! Em 2020, concluí e defendi minha tese de doutorado, a angústia no transtorno de pânico, uma saída provisória do discurso capitalista. Ao invés de uma patologia, como considera a medicina, penso, apoiada na psicanálise, que o sujeito da prova de saúde mental, ao produzir uma saída provisória, uma espécie de barra ao excesso contemporâneo, que pode se transformar em durável, se dela surgir uma demanda de análise. Essa tese foi desenvolvida no CONES, grupo de pesquisa, que desembaça nosso olhar através de uma convivência heterogênea, enriquecedora, além de respeitosa e alegre. Me despeço do CONES, desejando-lhe uma vida longa. Meu nome é Marcos Pascoal, sou estudante do terceiro semestre do curso de Psicologia da UFVA, e faço parte do CONES desde a primeira metade do ano passado, ano de 2020. Primeiramente como ouvinte e depois vinculado como bolsista pibique. No CONES, o ponto que mais soltou a minha percepção foi a pluralidade de visões de mundo bem construídas e articuladas sobre os assuntos que eram pautados nos encontros. A diversidade das áreas de formação dos participantes contribui para que os fenômenos abordados sejam dissecados de uma forma mais ampla, despertando assim a atenção para pontos não vistos anteriormente. Além disso, o respeito à humanidade e o senso de colatividade criaram condições bastante favoráveis para o aprendizado. Eu espero continuar no grupo por muito mais tempo. Em 2020, eu conheci o CONES através de Fernanda Veiga, que também desenvolve uma pesquisa envolvendo dança e mulheres, e passei a fazer parte do grupo. Foi em 2020 também que eu desenvolvi meu primeiro solo teatral. Comecei a fazer esse trabalho e uma das primeiras apresentações foi justamente dentro do grupo, para as companheiras de trabalho do CONES. E foi muito lindo esse dia, porque depois eu recebi muitos elogios e eu fico brincando, dizendo que foi o dia que todas as cadeiras do The Voice viraram para mim. Então, me deu muita segurança para seguir com esse projeto. Eu fico muito grata e muito encantada por ter entrado em um espaço tão rico de partilha e também de debates e de discussões teóricas muito interessantes, de áreas que são múltiplas. Tem muitas pessoas das artes cênicas, mas também tem muitas pessoas da psicanálise, da psicologia, e a gente está sempre se retroalimentando um a outra nessas reuniões que a gente faz. Para o ano que chega, eu desejo continuar nessa pesquisa e agora trabalhar também no âmbito das artes cênicas e do envelhecimento. Em 2020, o grupo CONES passou a entrar em minha casa uma vez por semana. A gente esteve distante em pele e osso, mas nos aproximamos em presença e encontros que eu chamaria de virtual, caseiro, afetivo, produtivos. Tivemos uma frequência abundante de reuniões, em que nos fortalecemos e ampliamos nossa saúde. Produzimos conhecimento, testemunhamos performances artísticas e acadêmicas, contribuímos com as produções uns dos outros. Discutimos a construção de introduções, capítulos, artigos, dissertações e teses inteiras, além de ampliarmos a diversidade de nosso grupo com a entrada de novos e novas participantes. Debatemos Foucault, categorias teóricas da psicanálise e das ciências humanas. Entendemos que ética não é títica, que a sigla psiu pode abarcar um perfil diverso de sujeitos. Fomos em busca da poética da loucura e descobrimos que a angústia pode ser uma saída, ainda que provisória, entre tantas outras descobertas. Esticamos nosso olhar diante do fenômeno da vida e de nossos objetos de estudo. Motivada também pelos encontros do Cones, escrevi um projeto para o doutorado Sanduíche. Dei prosseguimento à minha pesquisa em artes cênicas, sobre as memórias e escritas de mulheres impossíveis. Transcrevi, escutei e escrevi e reescrevi a dança poética das palavras, me inspirando na dança-teatro de Pina Bausch, nas imagens e na poética do devaneio de Bachelard e na ideia de memória como descontínua, fragmentada e ficcional, a partir de Freud. Mergulhei nas escritas dessas mulheres e no movimento de seus corpos em conjunto com o meu, conduzindo uma pesquisa qualitativa, autoetnográfica e guiada pela prática. Agora, chega 2021, apontando o futuro em novas memórias, danças e escritas. Olá, meu nome é Joyce, faço parte do programa de pós-graduação em psicologia e do grupo Pones, de pesquisa. A minha tese é sobre a ideia de Lacan de imaginarização, um termo que apenas apareceu três vezes no ensino de Lacan, mas possui um potencial teórico e também ressonâncias na clínica psicanalítica. Essa ideia diz respeito à predominância do imaginário na relação do sujeito com o outro. No momento, eu venho desenvolvendo a tese, no ano passado eu pude passar pelo exame de qualificação e esse ano eu pretendo defender em breve. Isso aí, obrigada, tchau. Eu sou Renata, psicóloga e mestre em artes cínicas pela UFBA. Eu conheci o Cones em 2016, a convite de Fernanda Colasso, e foi um espaço onde eu pude apresentar a minha pesquisa artística, e foi um encontro muito atravessador para mim, porque de fato foi ali que começou a surgir meu interesse pela universidade. Tanto que em 2017 eu entrei no mestrado em artes cínicas e pude fazer parte do Cones, de fato, e o Cones foi muito importante para a minha pesquisa. Então, durante o mestrado eu estudei os encênicos, uma experiência em teatro e saúde mental, que era o meu grupo artístico, num trabalho que eu desenvolvo já há mais de dez anos, de teatro, de psicologia social, junto com esse grupo. E o Cones, por ter essa característica, esses atravessamentos da psicologia, do teatro, foi um espaço de muita troca, muito importante para a construção desse trabalho. E para mim foi uma honra poder fazer parte e saber que do meu trabalho também tem um pouquinho desse coletivo. Olá, meu nome é Fernanda, faço parte do grupo Cones desde o ano de 2011, quase dez anos de muito prazer de poder compartilhar com esse grupo, encontros semanais, onde nesse lugar a gente consegue fazer diferentes trocas, né, com diferentes áreas do conhecimento. Sou estudante, fui estudante do PPGSE, da Escola de Teatro, da UFBA, e com Denise pude fazer um percurso de nove anos, primeiro desenvolvendo o meu mestrado e depois com o meu doutorado, num processo de pesquisa e interface entre teatro, artes cênicas e saúde mental. Com o grupo, muitos deles também nessa trajetória, pudemos trocar tantas experiências, primeiro sempre no tocante das nossas metodologias, compreender quais são as metodologias, coisas muito pautadas na perspectiva das metodologias não cartesianas, que nos acolhem, acolhem a nossa pesquisa, e disso, tendo como ponto de partida todo o nosso trabalho de discussão teórica, experimentos práticos, artísticos, tendo como riqueza maior de todo esse trabalho as diferenças, os diferentes saberes, as diferentes áreas, onde nessa troca a gente pode ampliar o nosso conhecimento, pode trazer os nossos não-saberes também, e nessas partilhas a gente ter momentos ricos de descobertas e de mais aprendizados. Bom demais fazer parte desse grupo, feliz demais de ter nessa trajetória acadêmica o CONES ao meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Antônio Neto Adorno, sou psicólogo. A minha atual ligação com a Universidade Federal da Bahia é a partir do Programa de Saúde Mental da Universidade, que atende a comunidade da UFBA, o atendimento clínico, psicológico, às demandas subjetivas, e do grupo de pesquisa CONES. E esse ano de 2020, propusemos um trabalho que submetia ao mestrado, que é sobre o dispositivo clínico do PSIL, da urgência subjetiva, associado ao conceito de risco, um conceito bastante importante na epidemiologia, muito relevante para se compreender alguns aspectos atuais, sobretudo por se tratar de uma questão de saúde pública global, e também as questões das demandas urgentes, subjetivas, que se configura atualmente nessa clínica, nesses dispositivos. Esse trabalho tem buscado compreender como é que esse contexto da pandemia, que trouxe diversas mudanças e transformações, que tem como principal característica o afastamento das relações e que também proporcionou outras formas de se trabalhar. Essa experiência se dá a partir de uma série de atendimentos remotos e tem como finalidade compreender toda essa complexidade que se deu a partir desse contexto da pandemia, das urgências subjetivas, das questões da saúde mental envolvidas e o conceito de risco, que é muito bem caracterizado pelo sociólogo Ulrich Becker, como nossa sociedade atual, como sociedade do risco. Então, é a partir desses referenciais e conceitos e noções que construímos esse trabalho e trazemos a discussão pública para se pensar alternativas, se compreender esse contexto atual e poder intervir e oferecer também alternativas e discussões. O que se fazer quando se é híbrida na academia? Eu, Ila Nunes, que sou psicóloga, referendada pela psicanálise, transito pelas áreas da literatura, filosofia, artes cênicas, sou dançarina popular de quadrilha junina, vi saída para isso na minha entrada no Cones em 2019. Esse grupo de pesquisa que vê beleza no movimento porque pensa uma lógica que não é cartesiana e, por isso, nos dá bases firmes para os nossos discursos e as nossas pesquisas. E aí, eu ganho confiança e vou para o doutorado em artes cênicas. Mais uma porta aberta e eu entro. E agora eu pesquiso sobre espetacularidade e resistência em quadrilha junina. Falo do ser brincante desse corpo macro-político que vai na via da direção das ações públicas, mas também que é um corpo micro-político. Esse corpo do brincante que sente a experiência da dor e da delícia de ser quadrilheiro. E aí, eu me lanço de onisíaca nesse doutorado em artes cênicas para poder falar dessa ópera nordestina. E falo a moda de bachelar para dizer um amor é preciso escrever. Olá, me chamo Bianca Placinho. Estou graduando no terceiro semestre do curso de psicologia e sou bolsista do programa PIVIC com o plano de trabalho Elementos de uma Epistemologia Não Cartesiana, a contribuição de Gaston Bachelar para a psicanálise. E em encontros semanais guiados pela nossa orientadora, discutimos acerca dos textos de Bachelar, Freud e Descartes, que compõem o nosso plano de trabalho, bem como apresentando e assistindo seminários de outras produções acadêmicas dos componentes do grupo, que além de nós, estudantes de graduação, é composto também por mestrandos e doutorandos. O que enriquece muito as nossas experiências, levantando pontos relevantes para os projetos de pesquisa em arte, saúde, psicologia e também psicanálise. E manter o grupo ativo tem sido um grande desafio diante do cenário de pandemia e diante dos cortes de verba para pesquisa também, sobretudo na área de humanas. Mas estamos seguindo. Eu me chamo Bruna Improta e eu conheci o Cones em 2016, através de Denise Coutinho, que tinha sido minha professora e na época foi a minha orientadora de mestrado. A gente fazia um trabalho nessa interface entre artes e humanidades, através de um olhar para o envelhecimento, pelos próprios velhos e a partir de oficinas de contação de histórias. Eu fiz esse trabalho também em parceria com uma outra participante do grupo, que era a doutoranda na época, Fernanda Colasso. E seguindo nessa perspectiva de estudar através das epistemologias não cartesianas, em 2018 eu ingressei no doutorado nesse mesmo grupo e a tese do doutorado que está em andamento se intitula Meu Corpo Yoga como forma de expressão na velhice em perspectiva gestáltica. E a gente tem por objetivo analisar expressões do processo de envelhecimento no Brasil e na Índia em praticantes regulares de yoga. É orientado pela Denise Coutinho e co-orientado pela Nandita Childhard uma indiana muito competente também, muito séria nos seus trabalhos. E em 2020 eu continuei me debruçando, trabalhando e escrevendo a tese e nas reuniões do Cones onde a gente apresentou, discutiu, refletiu muito sobre os trabalhos uns dos outros de forma muito crítica, muito amorosa, muito divertida, muito rica justamente pela dinamicidade e variedade que nos une e nos caracteriza. Poder pesquisar em um paradigma transdisciplinar, tendo como suporte coletivo desse grupo, é um verdadeiro privilégio para mim. Eu me sinto muito grata por aprender tanto e por fazer parte dessa rede. Meu nome é Beatriz Moscon, eu comecei a participar da pesquisa que se chama Elementos de Epistemologia No Cartesiana, Contribuições à Psicanálise. Como eu entrei no grupo no segundo semestre de 2020, eu só participei das reuniões virtuais, mas isso não me impediu de ver nesse grupo como funciona a Epistemologia No Cartesiana na prática. É um grupo que passeia pela psicologia, pela psicanálise e pelas artes de uma maneira muito plural. Além das reuniões do grupo Cones, eu tenho também as reuniões com meus colegas do PIBIC e com a professora Denise, onde a gente conversa e troca as leituras que estamos fazendo, os fechamentos desse momento da pesquisa inicial em que ainda estamos. Os regulares encontros semanais do Cones deram valioso suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão de seus integrantes ao longo do conturbado ano de 2020, com preciosas análises, colaborações e compartilhamento de saberes que ampliaram o horizonte de expectativa no universo da pesquisa acadêmica no campo das artes e humanidades em projetos do PPGPSI, PPGAC e PIBIC UFBA. Era encorajador, pois estávamos juntas, juntos, em diversas atividades. A cada reunião saíamos fortalecidas, fortalecidos e com esperança renovada. Olha que a vida é tão linda e se perde em tristezas assim, desce o teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção pra que o teu povo cantando o teu canto ele não seja em vão. Eu vou levando a minha vida enfim cantando e canto sim e não cantava se não fosse assim levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar na avenida girando estandarte na mão pra anunciar na avenida girando estandarte na mão pra anunciar na avenida girando estandarte na mão pra anunciar a e e a